Cara, eu sempre penso também, por que não usam mais o exemplo do BitTorrent? BitTorrent não, MiTorrent. Eu uso o MiTorrent, não o BitTorrent. Existe BitTorrent ou eu lesei aqui? Existe, existe. É, não, eu uso o MiTorrent assim, e cara, por que ninguém usa mais esse exemplo, tá ligado? Tipo, é pirataria desde que a gente se conhece por gente, todas as músicas, todos os filmes, todos os tudo, e continua acontecendo, tá ligado? Cara, você quer ver uma coisa engraçada? É de você olhar e falar assim, poxa, lá em 2010 eu pirateava música, baixava música no Casar, naquele Lime & Wear, sabe? Isso. Exato. Você pirateava, hackeava o programa, sabe, craqueava. Mega upload, imagina, tudo. Exato. E hoje, tipo, qualquer coisa que aparece tipo um TikTok da vida, você fica lá apanhando pra aprender a mexer, tá ligado? Ainda aceitava uma coisa dessa. Isso não é engraçado não. Pois é, é inaceitável isso. Quando a gente chegou na internet era tudo mato, tá ligado? E hoje o Zoomer tá dando pau na gente. Puta, mas é que assim, tem umas coisas que eu só não quero aprender mesmo, eu acho uma idiota. Não vou ficar dançando na frente da câmera não, tô de boa. Pois é, velho, pois é. Vamos criar a Satoshi Dance, viralizar. Satoshi Dance? Caraca. Foda, mano. Ó, quem tiver ouvindo aí e quiser fazer pra nós, é uma contribuição pro ExplicaBitcoin descentralizado. Dança aí e marca a gente. Porra, dá pra fazer uns memes com isso fácil, velho. Porra, mas tem, vocês não conhecem uma gringa que fez a música pro Michael Saylor? A Britney, sei lá. Nossa, é uma das músicas mais engraçadas e patéticas que existem. É tipo uma latina totalmente sem sal, sem graça, sei lá se é de Porto Rico, que fica, fez uma música pro Michael Saylor assim, né? Porque o Michael Saylor começou a comprar, tipo, nossa, é assim, sei lá, sei lá se os gringos acham bom porque ela é relativamente gostosa, sei lá, tá ligado? Mas, assim, pra gente brasileiro, ela dançando, assim, é a coisa mais sem graça possível, tá ligado? E aí, o Cid tá na bolha há mais tempo, você lembra dessa, do Michael Saylor, Boo, Boo, Boo? Cara, não lembro, velho, não lembro. Se eu pegar pra ver, certamente eu vou acabar lembrando porque eu vi tanta coisa, cara. Principalmente no Reddit, porque o Reddit, a bolha é bem menor, né, do Bitcoin, mas, meu, o pessoal publica muito conteúdo lá. Bom, vai tá nas inscrições depois, então, vejam... Demorou. E passem vergonha por ela. Cringe. Nossa, velho, é da, tipo, você quer se enterrar, assim, tá ligado? Como alguém fez isso e publica? Não tinha nenhum amigo, pô. Né?